Olha aí, esse aqui, essa aqui é a paróquia Nossa Senhora do Brasil, está aqui servindo almoço para o pessoal, né, o pessoal do orador de rua, né, trabalho lindo para hoje, um exemplo a ser seguido por todos, né, então eu só tenho que parabenizar esse lindo projeto. Meus parabéns, eu, Paulo Santana, estou maravilhado com o assistencialismo que esta igreja está fazendo. Meus parabéns.